Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como desenhar uma casa Que vai ser uma casa bem simples, fácil e rápido de desenhar, beleza? Galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer... Ó, se vocês quiserem fazer na mão, vocês podem fazer Mas se vocês quiserem usar uma régua também, galera, vocês podem estar usando, beleza? Eu vou fazer sem a régua mesmo, galera Porque eu acho que é mais fácil sem a régua mesmo, beleza? Bora lá Vocês vão fazer... O muro da casa A frente da casa, né? Deixa eu pegar um... Um ápice de estrelas mesmo Fazer a frente da casa aqui, né? Aí vocês puxam pra trás aqui, ó Pra fazer... O telhado da casa agora, né, galera? Ó Puxa o telhado da casa Agora vocês fazem a telha da casa Agora vocês fazem a telha da casa Puxa o telhado da casa, galera? Fazer a porta da casa Fazer a porta da casa E aí? Tchau E é isso galera, tá pronto a casa, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal e tamo junto, valeu galera e tchau